Olá, foi divulgado o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2014. Criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes do ensino médio, o Enem tornou-se uma das principais ferramentas de acesso aos cursos superiores no Brasil. As inscrições podem ser feitas do dia 12 ao dia 23 de maio. Mais de 18 milhões de provas serão aplicadas em 1.699 municípios brasileiros em novembro. Veja como foi a divulgação do edital do Enem 2014 pelo Ministério da Educação. Bom, nós vamos dar início aqui à nossa coletiva. A ideia é fazer uma apresentação breve do exame, passando para vocês as datas principais do Enem e algumas novidades em relação ao edital. O edital será publicado amanhã, e nós vamos amanhã também já ter um hot site à disposição e a abertura das inscrições já na segunda-feira, dia 12. E essas inscrições irão, então, até o dia 23 de maio. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Chico Soares, que nos acompanha, que vai fazer a apresentação dessas questões todas referentes ao Enem. Depois, terá uma complementação também do diretor Dene, que nos acompanha, que é o diretor de gestão do Inep. E aí eu vou estar aqui tirando algumas dúvidas. E também o Luiz Cláudio, que é conhecido de vocês, que foi presidente do Inep. Agora é o nosso secretário executivo aqui do Ministério da Educação, mas que conhece profundamente o processo todo do Enem. Chico. Muito obrigado. Eu estou chamando de Chico porque todo mundo conhece como Chico Soares, mas o nome dele é Francisco Soares. Pois é. E quando eu vim para Brasília, eu achei que eu voltaria a me chamar de Francisco Soares. Só que o ministro me anunciou como Chico Soares, aí eu estou batizado como Chico Soares. Então, vocês sabem, esse é o meu primeiro Enem. Eu tenho que agradecer ao professor Luiz, pelo muito que ele fez. Eu estou assumindo um sistema que está funcionando. E é disso que a gente vai falar. É o Enem 2014. Primeiro, um pequeno balanço do que foi o Enem 2013. Perceba os números na logística. 15 milhões de provas. Observem que são vários tipos de prova. A prova normal, a prova ampliada, a prova do ledor, do braile. 40 milhões de kits administrativos. Importante na distribuição. O número de municípios. Os locais de prova. 16.355 locais de prova. As rotas de distribuição. É muito impressionante como que esse país é um país de fato continental e, portanto, as provas percorrem 326 mil quilômetros. E a aplicação envolve, envolveu em 2013, 688 mil pessoas. O país aí, a complexidade do país representada no Enem. Como que a gente atende a essa complexidade? Com gestão. Então, primeiro, certificação de projetos e gestão de risco. Há 3.281 pontos de atenção. O que isso quer dizer? São pontos que merecem a atenção das pessoas envolvidas. São pontos que estão destacados, que estão incorporados nos processos, mas que naquele ano ele recebeu uma atenção especial. Segundo ponto, certificação. Eu sublinho a palavra certificação, já explico. De pessoas, equipes de aplicadores. Então, as pessoas, 180 mil, coordenadores estaduais, municipais e de locais de prova, coordenador do local de prova e o chefe da sala. Então, essas pessoas, elas foram mais do que capacitadas. Elas foram certificadas. E, finalmente, aquele número enorme de pessoas que também passaram por capacitações. Isso, o Enem 2013. O Enem, o próximo, Manela, por favor. O Enem 2014. Aqui são as informações mais importantes. Publicação do edital, dia 9 de maio, amanhã, no Diário Oficial. E, como todos sabem, vale o que está no edital, no edital publicado. Período de inscrição, de 12 de maio a 23 de maio. Aqui, prazo final para pagamento da inscrição. Aqui, eu queria pedir a ajuda da imprensa. Percebam que é 28 de maio. Comparem com a data final, 23 de maio. 23 é uma sexta-feira, 28 é uma quarta-feira. Por que isso? Porque as famílias, às vezes, fazem um agendamento. Às vezes, há um feriado no municipal. Às vezes, a agência bancária, em determinadas cidades, ela funciona de forma diferente. Então, são quatro dias. Mas, aqui, é muito importante que nós fazemos a nossa parte, mas peço a vocês também para nos ajudarem nisso, para que não ocorra o que, infelizmente, ocorre em pequenos números, mas todo ano. O pai esqueceu, ele tem dois filhos, na hora de entregar o boleto, ele entregou só de um, a mãe deixa na bolsa, coisas desse tipo. Então, 28 de maio, a inscrição tem que estar paga, ela não tem que estar agendada. Entende? Se agendou, agendou antes. Data das provas, 8 de novembro, 9 de novembro. O sábado, Ciências Humanas, Ciências da Natureza. O domingo, Linguagens, Redação e Matemática. Observação importante dos horários. Abertura dos portões, 12 horas. Início e término, no primeiro dia de 13 às 17h30. No segundo dia de 13 às 18h30. No entanto, há uma novidade, na realidade, uma explicitação, que são dos sabatistas. Sabatistas são aquelas pessoas que, por motivação religiosa, elas guardam o sábado, às vezes para oração, às vezes para descanso. Então, essas pessoas, elas têm, vale a mesma regra, a abertura dos portões, e o início das provas para essas pessoas é 19 horas de Brasília, para a maioria dos estados, e 19 horas do horário local, para Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Qual é o importante? O Brasil, desde o fim de 2013, tem quatro fuso horários legais. Então, a prova começa às 19h, nesses quatro estados, no horário local, 19h, que naturalmente em Brasília será o outro horário. Então, essas informações são as informações cruciais, importantes, agora, nesse instante que as informações estão abrindo. Só que a abertura dos portões é o mesmo... Exato, a abertura dos portões, obrigado, ministro, a abertura dos portões, ela se dá no horário de Brasília, para todo o território nacional. Portanto, o sabatista, ele ficará no local de prova, esperando o horário que o motivo religioso dele exige. Clarice? Nato Grosso, Nato Grosso do Sul, vão ficar no horário de Brasília? Eles estarão no horário... Cadê, doutor Marcelo? 9 horas de horário. É. Há uma lei que determina qual fuso horário de cada parte do país. Doutor Marcelo é o assessor jurídico do INEP. Obrigado, doutor Marcelo. Somente nesses quatro estados que nós temos alteração. E eles ficam esperando em algum lugar, se eles ficam? Na sala. Na sala. Isso, enquanto a operação, ela não altera. É o mesmo procedimento, só o horário diferenciado, para esses quatro estados. Do ano passado para esse ano, então, insistindo, houve a lei do fuso horário e agora é essa forma explícita, clara, de atendimento dessas pessoas. O próximo. Os grandes números desse ano. Então, nós vamos ver os grandes números da logística, os grandes números da gestão. 18,3 milhões de provas, kits, 1.699 municípios, o Enem chegando no Brasil como um todo, 70 mil malotes, 12 mil rotas de distribuição e 320 mil quilômetros percorridos. A aplicação, grandes números, 785 mil pessoas, 226 mil salas de aplicação, 16 mil locais de prova. Grandes números, como que a gente trata com grandes números com gestão? Percebam que agora nós temos um número maior do que a gente está chamando de pontos de atenção. Em outra literatura, isso se chama de checklist. Ou seja, o Enem é uma enorme operação. E que, para que essa operação funcione do jeito que se exige dela, então, há necessidade de pontos que são passados para os diferentes grupos. Muitos desses pontos, eles ocorrem antes, vocês imaginam, que hora que a prova sai de um local para ir para outro local. Então, tudo isso são esses pontos que são monitorados. O doutor Dênis vai falar disso ao final. Novamente, os colaboradores, a certificação, insisto, a certificação, um número maior de pessoas certificadas. Todo coordenador estadual, municipal, de local de prova, todo chefe de sala, ele passou por uma capacitação, mas ele também foi certificado. Quer dizer, a gente vai garantindo que estamos trabalhando com profissionais. A certificação significa isso. A pessoa agora, ela passou por um processo e tem um certificado de uma instituição idônea, no caso a UNB, que ele está preparado para aquela função. O próximo. Quais os pontos que gostaríamos de chamar a atenção nesse ano especificamente? Primeiro, a inclusão. O edital, ele está traduzido em libras. A gente tem que agradecer o INIS, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é um instituto federal do MEC. Então, o edital está traduzido e está disponível no hot site. O segundo nome, não sei se todos sabem, que é o DOSVOX. É o seguinte, o edital está traduzido para um arquivo do tipo TXT. Por quê? Porque o deficiente visual, então, ele tem uma forma de, tendo um arquivo em DOS, ouvir. Então, essa é a tradução que também está no hot site. Vocês vão ver daqui a pouco um passo a passo da inscrição. Ou seja, a inscrição no hot site é uma explicação. Nós vamos ver algumas lâminas em seguida que mostram como que o candidato deve se comportar. E, finalmente, já ocorreu antes, mas aqui é importante, um conjunto de perguntas frequentes. A gente, ao longo desses anos, nós fomos recebendo muitas perguntas. Elas estão sistematizadas e é muito importante que o candidato saiba disso. O 0800, 0800-6161, está preparado para responder a esse tipo de pergunta. Eu quero insistir aqui na dimensão e da inclusão. É impressionante, eu que chego, que sou novo no Enem, a quantidade de detalhes, a quantidade de casos que precisam de uma informação específica aqui ou ali. Então, para isso, 0800. Mas também as perguntas frequentes. Eu falei, mas insisto, o horário específico dos sabatistas, que é o horário 19 horas local, o número de municípios que cresceu. E, finalmente, esse ano, no edital, já está estabelecido que poderá haver uma detecção no candidato, nos dias e nos locais da prova. Quer dizer, essa é mais uma iniciativa de segurança e que o edital está prevendo. No próximo. Aqui, três lâminas do que é o hotsite, o passo a passo. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito passos. Então, o candidato, o estudante, ele vai clicar em cada um desses, vai aparecer a página embaixo, onde ele vai preencher. É só para facilitar a vida. E, finalmente, a gente gostaria de passar para vocês, é que toda a questão da gestão é muito importante. Então, existe um sistema que estará funcionando online para verificar todas essas diferentes etapas. Então, o doutor Dene vai apresentar, mas aqui é o sublinhar. Nós temos o controle de um processo complicado, mas o processo está sob controle e dará conta dessa missão grande, mas extremamente importante para a educação brasileira, que é o Enem. Doutor Dene. Bom, boa tarde também a todos e a todas. Vamos acessar ali. O CIMEC é uma plataforma, um painel de gestão, onde temos condição de acompanhar todas as etapas do Enem. É um painel de informações gerenciais que permite a alta gestão e aos executores e gestores do Inep, do MEC, nas suas diversas fases, acompanhar desde a fase da inscrição, a operação propriamente dita, resultado, etc. Então, ele está estruturado em três abas. Clica na primeira, na inscrição. No sistema de inscrição, a gente tem condição de acompanhar a tempo real como está se comportando as inscrições, em termos, por modalidade, por faixa etária, pagante, isento, não pagante, por sexo, por gênero, no caso, por raça, por tipo de prova, por tipo de recurso solicitado, quem está solicitando certificação. E temos também condição de já estar acompanhando por unidade federada, por município. Então, durante a inscrição, a gente acompanha a tempo real toda a etapa de inscrição. E, com isso, obviamente, com essas informações, a logística já vai ganhando fôlego com as informações acerca do que vai ser propriamente dita, a configuração da aplicação do Enem para o ano 2014. Pode subir. Outro painel que a gente quer mostrar, vamos direto na operação logística, é que, durante o Enem, é executado em várias etapas no processo, então, começa com o agendamento dos participantes. Clica no agendamento, Vitor, por favor. À medida que você clica no agendamento, já está aparecendo lá, você tem, por unidade federada, como é que estão os agendamentos das escolas. Então, no Brasil inteiro, as escolas já estão sendo consultadas no sentido de ir reservar os dias 8 e 9 para a aplicação do Enem. Esse trabalho é feito com bastante antecedência, para, evidentemente, conciliar com a agenda das escolas e com o ensino. E, enfim, ali nós temos todas as etapas, acompanhamos por unidade federada, por município, por local, passando pelo agendamento, depois o ensalamento, validação de rotas, segurança de ambiente, a certificação das pessoas. Então, cada etapa dessa, que nós dissemos ali, os 4.119 pontos de atenção, eles são refletidos aqui dentro dessa operação logística. E aí vamos, pode abaixar, por favor. Vai até a correção de redação, tempo real, como é que está o processo, já lá na fase de divulgação do resultado. Agora vai na outra aba, e última. Na parte de monitoramento e certificação de processo, nós temos ali, por toda a etapa, todas as atividades, como é que elas estão acontecendo, quem foi o executor, quem foi o validador, ou quem certificou aquela atividade, de modo que você consegue monitorar como elas estão ocorrendo e a conformidade, inclusive com a evidência da sua execução. É esse painel, obviamente, por trás desse painel nós temos todo o sistema que puxa as informações do mapa-rota, do SIGA, são vários sistemas, do sistema de inscrição, do administrador do Enem, do atendimento, de modo geral, tudo isso é consolidado nesse painel, e com esse painel a gente faz a gestão de toda a logística. É essa a ideia e é assim que nós estamos estruturados. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui ao Chico e ao Dênio. Antes de passar a palavra para vocês, abrir para as perguntas, eu queria dizer que esse é um processo bastante complexo, o Enem, a aplicação do Enem tem uma complexidade muito grande, e exige a atenção de todos, dos futuros participantes, dos familiares, tem um nível de detalhamento grande no edital, é importante que cada participante, futuro participante, tenha atenção para esse nível de detalhe do edital, para que a gente possa cumprir de forma correta a aplicação do Enem. Exige uma atenção também por parte do Ministério da Educação, do INEP, que tem a responsabilidade pela gestão de todo esse processo. Nós sabemos o quanto o Enem é importante para o país, do ponto de vista de oportunidades, quer dizer, ele abre um conjunto de oportunidades para os jovens brasileiros e para os adultos também, e há uma grande responsabilidade do MEC na condução desse processo. E nós sabemos que, na medida em que o processo vai sendo aperfeiçoado, como tem sido nos últimos anos, nós vamos ganhando mais confiança e, com isso, gerando mais oportunidades. Por quê? Porque, se nós pegarmos, por exemplo, o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, nós temos constantemente aumentado o número de instituições que aderem ao SISU. E essa adesão se deve exatamente à segurança em relação ao processo de aplicação do Enem. Então, nós temos clareza da responsabilidade, estamos trabalhando fortemente nesse sentido. E esse acompanhamento, esse monitoramento que está sendo feito, a cada ano se ampliando mais o número de itens que estão sendo recebendo atenção, é uma demonstração disso. E nós sabemos também que nós precisamos ampliar cada vez mais a capacitação das pessoas que estão envolvidas no processo do Enem e o monitoramento, como nós estamos fazendo com esses itens todos que vocês viram. Então, vou passar a palavra para vocês, para terem maiores esclarecimentos, e estamos aqui à disposição. Ministro, boa tarde. Pedro, da TV Brasil, primeiro, esse 0800 funciona constantemente, ele já está disponível, certo? Eu queria saber se já existe a possibilidade de fazer uma estimativa de números de crescimento de instituições que vão passar a aceitar o SISU esse ano e se ainda é uma escolha do Ministério concentrar o Enem em uma única data. Alguns especialistas falam que, até por questões de segurança e logística, seria melhor fazer duas edições por ano. O Ministério tem algum estudo nesse sentido? Bem, nós, em relação ao SISU, não temos ainda essa estimativa. Nós tivemos esse ano já a Universidade Federal do Pernambuco, de Pernambuco que já fez adesão ao próximo SISU, com 100% das vagas. O Federal de Goiás está discutindo a ampliação. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, que ano passado decidiu já colocar uma parte das vagas. Então, tem algumas instituições já se manifestando e nós esperamos que realmente haja um crescimento importante desse número de vagas que tem sido crescente a cada ano. Em relação a mais de uma edição, nós já temos uma decisão, já foi falado isso, nós claramente trabalhamos com esse horizonte de aperfeiçoar cada vez mais o processo na aplicação do Enem uma vez só, por ano. Não está no horizonte do Ministério a aplicação de mais de uma edição do Enem no mesmo ano. Queria tirar três dúvidas. Uma sobre os critérios de correção da redação. Queria saber se houve alguma alteração em relação ao edital anterior, seja daquela diferença de 100 pontos para ir para um terceiro corretor, e também daquela questão que prevê nota zero para trechos deliberadamente desconectados e sobre os erros excepcionais que estão previstos no edital. Ainda que uma redação tenha um erro excepcional, ele pode tirar nota mil. Queria saber se todos esses pontos da redação estão mantidos nesse edital. Uma outra... O senhor falou, presidente, eu não entendi essa questão da detecção nos candidatos. Se esse detector de metais é novo esse ano em relação ao ano passado, se é a primeira vez que está sendo aplicado, se tem um custo adicional, e se vai haver algum tipo de revista nos candidatos, o senhor falou. Se isso é por conta daquelas fotos dos celulares que são tiradas no local de prova. E, por último, todo ano, no balanço do Enem, você tem aquela estimativa de abstenções. Eu queria saber se sempre se fala de adotar alguma medida para tentar evitar esse percentual de pessoas que faltam ao exame. Se existe alguma coisa no horizonte do MEC sobre isso. Se fala, se estuda alguma coisa, mas se há alguma mudança para esse ano ou ainda não. Obrigada. Obrigado. Eu vou responder à primeira, peço ajuda na segunda, do doutor Denis, sobre a segurança e volto à terceira. O processo de correção da redação, ele é um processo que tem sido aperfeiçoado a cada ano. Mas ele é um processo que tem um grande monitoramento e uma capacitação constante. Então, o que tem melhorado de ano para ano? É o monitoramento. Quando a redação é enviada ao corretor, assim como vocês viram, todo esse sistema de acompanhamento, aquela correção é acompanhada de várias maneiras. Então, a cada ano acrescentam-se detalhes. Então, esse ano, dada a experiência que a gente acumulou com muitas análises que fizeram, existirão novos filtros, quer dizer, novas sinalizações. E isso é um processo contínuo. No entanto, é importante passar para todos a ideia de que nós temos um sistema que está produzindo uma nota que é justa, ela estará tratando todos os alunos de forma isonômica e garantindo que o Enem, que é um exame desse tamanho, dessa magnitude, sinaliza bem o ensino médio. Nós estaríamos numa situação muito pior se a gente não tivesse redação. Tendo redação, nós tivemos que desenvolver esse sistema, que está legitimado. Ou seja, é um sistema que se aperfeiçoa, mas a sociedade vai se acostumando com ele. Uma evidência clara disso. As pessoas, cada vez menos, usam a justiça para questionar o sistema. Então, insisto, é um sistema que melhora e que está sob controle. Agora, ele é aperfeiçoado. Nós estamos abertos e implementando melhorias. Só é importante destacar, Flávia, que nós estamos mantendo todos aqueles filtros anteriores, todas aquelas questões, inserções indevidas, tudo isso será levado em consideração e outros filtros que nós estamos estudando para evitar que nós tenhamos qualquer tipo de problema mais à frente. Então, isso está sendo ainda levantado um aumento devido ao próprio Inep vai apresentar para vocês. Mas nós vamos manter todos os filtros atuais e mantendo o mesmo rigor e ampliando esse rigor com novos filtros. Esse é mantido. Esse faz parte do sistema, essa está mantida. Agora, é bom também a gente notar que, ao longo dos anos, essa discrepância foi diminuindo. Perceba por que a gente precisa disso. As pessoas falam, nossa, corrigir redação é muito subjetivo. Mas como a gente enfrenta a subjetividade? Com dois corretores e cinco critérios. Quer dizer, na realidade, cada redação recebe dez notas e pode receber mais se houver discordância. Então, é importante ter clareza de que é uma redação corrigida dentro de um processo. Às vezes não se entende. Eu não posso tirar a redação e pedir aqui para a minha tia, para o meu primo corrigir. Não. Eu tenho que olhar como que esse processo, estabilizado como está, controlado como está, ele corrige e produz a nota que é tão importante para a vida das pessoas. Eu vou pedir para o doutor Dênico falar um pouco sobre a segurança. Bom, nós já temos um procedimento relativo à participação do aluno durante o momento de prova que ele tem que disponibilizar o objeto, vários objetos, evidentemente, que estiver de posse, colocar no porta-objeto e deixar esse objeto sob a carteira. E a introdução do detector de metais é uma inovação, não vai ter custo adicional no processo, porque as aplicadoras já dispõem desse equipamento, já fazem isso em várias aplicações, pelas experiências que executam, e nós estamos trazendo esse procedimento como melhoria do processo em garantir a isonomia a todos os participantes. Na verdade, é uma garantia para todos os participantes que todos estejam passando por esse procedimento. Então, está no edital, o INEP se reserva no direito de utilizar, e é isso que é a ideia, não terá custo adicional. No ambiente de aplicação, no local de aplicação. Entenda-se o local de aplicação, onde vai acontecer o exame. É portátil. É isso que... Esse é o desenho que nós estamos fechando com a aplicadora, e os momentos em que eles serão feitos. Mas o que nós estamos conseguindo no edital é um detector portátil, muito conhecido de aplicações, de vários concursos, exames e processos de aplicação. Ele é portátil e será utilizado no ambiente de aplicação nos dois dias, no momento em que o fiscal, o aplicador, entender que ele deva ser operado. Enfim, tem toda uma tecnologia e uma técnica, uma metodologia para isso. E nós vamos estar treinando o pessoal para atuar nesse sentido. Isso, não necessariamente. Mas é importante destacar que no edital tem uma previsão de que, a menos que o estudante apresente alguma justificativa de que ele não pode, tem alguma limitação, ele não pode receber esse monitoramento, não pode ser feita essa detecção, ele terá que fazer a detecção sempre quando o fiscal e o coordenador de local ou prova achar necessário. Eu leio os termos do edital, que é o item 12.3. Nos dias de realização do exame, o participante poderá ser submetido à revista eletrônica nos locais de prova a qualquer momento por meio do uso de detector de metais. Esse é o artigo, é o item 12.3 do edital. Mariana, da Agência Brasil... Desculpe, tem a falta, a última pergunta é da Flávia. É a questão dos ausentes. Primeiro, existe uma lei... O doutor Marcelo vai me dizer o número. Que número? É a 12.790. Essa lei... 12.799. E ela garante a gratuidade para o carente. Então, nós não temos liberdade de criar restrições ao carente. Ele sempre terá acesso. O que fizemos no ano passado para esse ano? Nós, primeiro, identificamos um perfil da pessoa, um perfil do ausente. E, esse ano, muitos dos que estiveram ausentes vão fazer a inscrição novamente. Então, essas pessoas recebem uma mensagem, é uma mensagem que diz, olha, para que você possa estar presente no Enem, ter essa oportunidade, como o ministro falou, são gastos recursos públicos. Considere isso, venha fazer a prova, boa prova. Ou seja, nós estamos trabalhando naquilo que nos é facultado, que é um ser proativo de forma educativa. Ou seja, ele vai ser alertado, não é? Se ele se inscreveu novamente e não compareceu em outras edições, ele vai ser alertado, dizendo, olha, você escreveu já anteriormente, por favor, compareça na prova. Primeira vez, como é que ele vai ser alertado? Primeira vez. Como? Como é que ele vai ser alertado? Na inscrição. Quando ele for fazer a inscrição... No final da inscrição, o sistema vai verificar a situação dele e ele vai ter uma mensagem. Essa é uma mudança. e, como eu disse, é uma mudança na dimensão educativa, que certamente produz resultados para muita gente. A minha pergunta, reforçando essa questão da segurança, falando dos celulares, divulgar em Facebook, Instagram, como é que vai ser o monitoramento nessa edição? Que equipe está preparada? Como é que vai ser? Nós manteremos todo o monitoramento que foi feito na edição anterior, será mantido e será aperfeiçoado a partir de vários mecanismos. Obviamente, como se trata de segurança, nós podemos aqui anunciar para vocês o que está sendo tomado de providência. Mas nós vamos manter todo o rigor e ampliar esse rigor em torno de uso desses equipamentos. É certo. E, reforçando a redação, mantém os mesmos cinco critérios também de avaliação? A gente mantém as mesmas critérios? Nós mantemos os cinco critérios porque eles atendem às necessidades de correção de redação. Não há nenhuma necessidade de se mudar o critério. O que a cada ano se aperfeiçoa é o uso dos critérios. Entende? Ministro Felipe Matos, do Portal de Um. Boa tarde a todos. Duas questões. Como a colega colocou, no ano passado, muitos alunos, durante a prova, publicavam no Instagram, no Facebook, a foto da prova. Queria saber como é a punição, como é que se dá o processo ali na hora. E a segunda pergunta é sobre a acessibilidade, aquela questão do DOSVOX e das Libras. É só no edital ou como é que é a prova para essas pessoas que precisam de atendimento especial? Obrigado. Acho que o Chico pode responder, mas depois eu complemento. Primeiro, a primeira parte da resposta é a segurança. Quer dizer, o detector de metais é uma iniciativa no sentido de tornar impossível como se falou a pessoa entrar com o celular. Então, o detector de metais dificulta isso. Agora, eu quero insistir, na minha apresentação, eu falava na gestão, na capacitação. Nós não estamos com fiscais nas salas improvisados. Nós estamos com pessoas que foram capacitadas e que, de certa forma, são profissionais disso. A segunda parte, para mim, que cheguei no Enem, é muito interessante. Há todo um esforço de atender às especificidades. O termo técnico que eu aprendi é o atendimento especializado e o atendimento específico. O que é o especializado? Eu leio do edital. Atendimento especializado oferecido a pessoas com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, mental, surdo-cegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, descalculia ou outra condição especial. Então, para cada uma dessas condições, há um atendimento especializado. A pessoa terá que, na inscrição, dizer que ela está, que ela padece de uma dessas... Necessita desse... Necessita, obrigado, ministro. De uma dessas condições. A segunda, e aí, naturalmente, o atendimento, ele reflete a necessidade. E o segundo, eu leio do edital, atendimento específico a gestantes, lactantes, idosos, estudantes, acima de 60 anos, estudantes... Eu estou rindo porque eu tenho 62. Não parece, Chico. Estudantes em classe hospitalar e aí, naturalmente, sabatistas, que, como eu já expliquei. Então, existe aqui todo um esforço enorme e isso impacta custos. Mas é muito gratificante a gente ver que o Enem, embora sendo seleção, ele está aberto à inclusão de todo mundo. E, na inscrição, insisto muito nisso, na inscrição, a pessoa que precisa, ela terá que pedir. Vale o que está na inscrição. É muito importante isso. Quer dizer, a quem precisa de um atendimento especializado ou específico, isso tem que estar registrado nos campos devidos do formulário. Então, em relação ao atendimento, em relação à questão da acessibilidade, é importante destacar isso que o nosso presidente do Inep acabou de se referir. Quer dizer, as pessoas que necessitam desse apoio, desse atendimento especializado ou específico, têm que ficar atentas na inscrição para que o Inep saiba que ela precisa desse atendimento. Então, é fundamental a atenção na hora da inscrição, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Em relação à pergunta do uso de celulares, de qualquer tipo de equipamento eletrônico, no momento, antes da prova, no início da prova, nós, ano passado, tivemos um rigor muito grande com essas situações. Tivemos o afastamento de vários participantes. e nós estamos, além de manter todo aquele rigor que nós tivemos no ano passado, nós temos outras ações que serão tomadas. Obviamente, como se trata de segurança, nós não podemos revelar aqui, mas nós vamos manter o rigor em torno dessa questão também do uso desses equipamentos. Meu nome é Laura, sou do Portal G1 também. Eu só queria voltar numa questão dos detectores de metais, que não ficou muito claro para mim. Esses materiais, as cidades já possuem ele, ele não vai gerar custos. E também eu queria voltar na questão do alerta, que não compareceu antes em provas anteriores. Esse alerta vai ser o que o presidente do Inep tinha comentado da questão da lei, que garante a gratuidade. Então, esse alerta vai ser às pessoas que têm direito à gratuidade ou vai ser para todo mundo que faltou? Enfim, são esses dois pontos. Eu só esclarecer. Então, em relação ao detector de metal, ele vai ser utilizado nos locais de prova. Nós temos a prerrogativa de utilizar esses equipamentos e cada coordenador de local de prova vai ser capacitado no uso desse equipamento. Então, é uma medida de segurança que nós estamos adotando, é uma novidade, é importante destacar, e ela vai ser utilizada na medida da necessidade de cada local de prova. E aí, todos os coordenadores de local de prova, os chefes de sala serão capacitados nessa direção. Então, é importante destacar isso. A outra pergunta é sobre o alerta. É importante destacar o seguinte. Em relação ao alerta, o que nós temos? Nós temos a informação de todas as outras edições de pessoas que se inscreveram e não compareceram. Então, as pessoas que fizeram a inscrição para essa edição, que não compareceram em outras edições, receberão um alerta. Ou seja, nós vamos demonstrar que nós estamos monitorando cada uma dessas pessoas, que elas têm uma responsabilidade quando fazem a sua inscrição e que elas devem comparecer, porque a inscrição dela gera todo um esforço de gestão e também de custo que precisa ser considerado. Então, nós queremos que ela, quando confirme a sua inscrição, tenha clareza disso. É o limite que nós podemos, até o limite onde nós podemos ir. Nós não podemos ir além desse limite em função da questão legal. Mas é importante, isso é uma novidade também, esse alerta para cada um dos participantes. Eu vou pedir ao doutor Dane para me ajudar, mas o estudo foi feito na diretoria dele. Mas quem falta? Primeiro, o treineiro, que está fazendo sem consequência para si. Segundo, aquele que já terminou o ensino médio, portanto, ele tem mais idade. Depois, ele trabalha. E qual a outra? Ah, e ele teve gratuidade, em uma proporção muito grande. Então, esse perfil é que caracteriza as pessoas que vão estar mais ausentes. Tem? Daniela, do Correio Brasiliense. Só queria saber desse crescimento que vocês estão estimando para o Enem. Esse crescimento você deve ao quê? de inscrições que vocês estão imaginando para esse ano? O crescimento se deve ao quê? A adesão de mais instituições, ao SISU. O Ciências Sem Fronteiras, que é um programa também importante do governo federal, e que exige o Enem para a sua participação. Então, também, todos os programas nossos, como o ProUni, Fies, que têm, ao longo desses anos, crescido, faz com que o próprio Pronatec também, o SISU-Tec, são programas que abrem o caminho de oportunidades e fazem com que cada vez mais jovens e adultos, pessoas que não tiveram oportunidade antes, queiram fazer o Enem para ter mais acesso. Então, a estimativa é sempre de crescimento. Nós estamos falando em torno de 8 milhões, a estimativa que nós estamos fazendo. Ano passado, nós tivemos 7 milhões e 200. Então, sem dúvida alguma, nós estamos fazendo uma estimativa, na nossa opinião, realista, em torno desse crescimento. O Luiz Cláudio está lembrando aqui que nós tivemos esse ano, vocês já anunciaram, a utilização do Enem para universidades estrangeiras, como Portugal. Então, isso também pode gerar algum tipo de demanda. Então, o Enem é realmente uma porta de acesso e, com certeza, gera um interesse cada vez maior dos estudiantes para a sua inscrição. Então, nós estamos trabalhando nessa linha. Boa tarde. Renata Varandas, da TV Record. Duas questões. Uma é que, ano passado, o MEC tinha dito que a expectativa era divulgar o cronograma das provas entre março, no máximo, em abril. A gente está em maio. O que foi que aconteceu em relação a esse atraso, se a gente pode dizer que é atraso. E outra questão, objetivamente, vai haver mais rigor nas redações? Eu insisto com a história das redações. Na correção? Só porque o Chico não estava aqui no ano passado, mas eu realmente não lembro de a gente ter dito que ia divulgar em março. Certo? Não. Eu não me lembro disso. Está dentro da nossa programação, essa data aqui de maio, e nós sempre divulgamos a data das provas nesse período. Em relação ao cronograma das provas, é isso. É só dizer que aqui não se aplica a palavra rigor. Aplica-se a palavra um processo de correção, e eu insisto que é um processo adequado, ele produz uma nota, ele é um processo justo e isonômico. Eu não posso criar um critério que o rigor sugere ser duro sem critério. Eu fui muito duro e excluí uma pessoa. Não, aqui não vale isso. Nós estamos atribuindo uma nota para uma redação. Nós avaliamos o aluno com outras provas. Então, o nosso sistema, ele é um sistema que resiste à crítica, ele passa pelos testes que é submetido. O aluno que não faz uma redação, ele tem nota baixa. Um aluno que tem nota baixa, ele é prejudicado. Então, é esse sistema que nós estamos aperfeiçoando. Quem está no Enem há muito tempo vai verificar, por exemplo, que a discordância entre os examinadores, ela foi diminuindo. o ano passado, a forma de atribuição da pontuação máxima num critério foi explicitada. Então, são essas mudanças no mesmo processo que estão sendo implementadas. Eu gostaria de insistir muito, e isso às vezes não é claro, que o corretor, ele está corrigindo, a corretora está corrigindo na sua casa, mas ela está sendo monitorada. ele não recebe em redações que o sistema não sabe. O sistema sabe quais redações e, portanto, comportamentos indevidos eles são detectados. Então, nós temos um processo de correção, eu tenho, só na ordem, eu tenho critérios, os critérios estão legitimados academicamente, eu tenho um processo implementado e eu tenho um monitoramento desse processo. O monitoramento está melhorando a cada ano, mas o critério não mudou e nem o processo. Em relação a isso, se puder relembrar quais são os critérios, ou pelo menos os principais, para quem não está sempre, sempre cobrindo o Enem? Eu vou pedir a ajuda, eu vou pedir a resposta. Não, eu vou pedir a ajuda a Camila, que é a diretora da DAEB, os cinco critérios, Camila, por favor. Giovana, da TV Globo, foi divulgado um tempo atrás, aqui atrás, foi divulgado um tempo atrás que no prédio novo do Enep haveria uma sala-cofre cheia de especificidades, houve uma listação para isso, cheia de equipamentos para a elaboração das provas. Houve mudança na elaboração das provas, ou houve redução ou aumento das pessoas que sabem esse segredo das provas? Como é que isso está sendo feito esse ano? Existe mesmo essa sala-cofre? Deixa eu falar, a sala não é sala-cofre, é sala segura, senão não vamos deixar as pessoas trancadas lá. Mas existe uma sala segura, um ambiente seguro no Enep, e como foi divulgado anteriormente, são 21 salas, nós temos três níveis de segurança que estão sendo instalados, e isso já está implantado, já está sendo utilizado. Obviamente, nós não vamos mostrar esse ambiente seguro, porque é um ambiente seguro, mas ele já está em funcionamento. E isso está dando condições que as pessoas não tinham. Agora nós temos 21 salas, elas são muito bem equipadas, são completamente seguras, em três níveis de segurança. Então, houve aí, sim, um salto importante nessa direção, que foi que o prédio novo está possibilitando. O ministro já... Mas esses três níveis de segurança são que a identificação das pessoas? Não, não, não. São níveis de tratamento da informação. Todas elas são salas seguras, mas o terceiro nível... Você quer explicar? É o terceiro. É o... São três níveis de segurança. O primeiro nível, evidentemente, pode haver algum tipo de consulta, você pode ter algum tipo de material, que é ainda uma parte. E o último nível é o nível de segurança máxima. Não se pode entrar com nenhum equipamento, sair com nenhum equipamento. Poucas pessoas são autorizadas a entrar. Naquele é exatamente o que você disse, aquele momento da prova, com altíssima segurança, pouquíssimas pessoas nas áreas de especialização de cada prova. Então, é isso. São três níveis. Cada pessoa é autorizada a entrar em um nível somente. Aquelas que têm o grau maior, elas podem entrar em todos. Mas esse último nível é o nível máximo é quando a prova está saindo, evidentemente, para ser já para a gráfica. Deixa eu só entender o que... A pergunta, não estou te vendo aqui. Você vai continuar aquela proposta do MEC de fazer como um teste das questões em algumas escolas selecionadas, que um tempo atrás deu um problema lá no... Não, essa elaboração de itens envolve segurança. Mas vai continuar? Não, nós estamos fazendo o trabalho que tem que ser feito para a elaboração desses itens. Por motivo de segurança, nós podemos revelar a nossa estratégia de aplicação dos pré-testes, por exemplo. Então, essa elaboração de itens é muita, muita, muita segurança. Segurança é essencial para a questão de elaboração de itens. Então, não revelar como está sendo feito esse processo faz parte da segurança. E nenhum país do mundo se revela como se elabora item para a prova. Porque tem um protocolo em torno disso. Mas o pré-test como se fosse a luta? Todas as provas, elas consideram os itens pré-testados. Só para deixar claro, como é que o senhor falou que as regras ficaram um pouco mais rígidas em relação à correção da prova? Relação? Não, deixa eu só... Na correção da redação, isso. Não, em relação à redação, o que nós estamos dizendo é o seguinte. Nós, o rigor, é um princípio basilar em relação à redação. Quer dizer, todo o processo de correção da redação vem revestido de muito rigor. Isso está sendo mantido. O que o Chico está falando, o que o Ministério da Educação está falando em relação à redação, é que nós vamos ampliar cada vez mais monitoramento em torno das redações e, ao mesmo tempo, a capacitação dos corretores. Então, é um processo permanente de ampliação do monitoramento e de capacitação dos corretores. é isso que nós estamos fazendo. São 100 pontos, não é? Aqui, acho que agora a Camila trouxe aqui, o Chico vai explicar. A sua pergunta? Como é que funciona a correção? Como que é a análise da discrepância das notas? Porque são dois corretores, são dois avaliadores. Isso, e aí eles dão, cada corretor vai dar cinco notas em cada uma das cinco competências, que agregadas geram uma nota. O outro corretor faz o mesmo. E aí verifica-se qual a nota que um deu, a nota do outro. E se houver uma diferença maior que 100, aí vai para um terceiro corretor. Ou 80 em cada competência. É, ou 80, obrigado, Liso, ou 80 em cada competência. Não sei se isso é claro. Como a nota é constituída de cinco competências, também faz-se um batimento em cada competência. Ou seja, com isso, eu tenho um custo, muitas redações são corrigidas por um terceiro corretor. Mas eu tenho um ganho na segurança. Eu tenho um ganho que a nota atribuída ao final, ela é uma nota mais sólida. Mas eu queria aproveitar isso para chamar a atenção, eu não fui explícito, dizer que a lógica da correção da redação e de todo o Enem é uma lógica da inclusão, da valorização do que o participante sabe. Não é a lógica da exclusão. Percebe? Aqui eu estou verificando o que você aprendeu. Eu vou verificar. Se você não mostrou conhecimento, sua nota vai ser baixa. Mas é importante dizer que a nossa cabeça não é a cabeça de deixar a pessoa de fora. porque isso faz parte da cultura educacional do Brasil, que era deixar muita gente fora. Entende? Então, isso mudou. E o Enem é uma implementação dessa mudança. Mais alguém? Só para esclarecer, eu queria saber se tem uma estimativa, diretor, do número de detectores de metais que vão ser utilizados. E só insiste novamente, ministro, que o senhor falou dos novos filtros da redação, se tem um exemplo do que seriam esses novos. O senhor falou que filtros, os atuais estão mantidos, mas poderá ter novos. Então, isso faz parte do processo de monitoramento que o Chico já referiu aqui. Nós podemos chegar a 18 mil detectores de metais. Pessoal, só queria chamar a atenção aqui, um último detalhe. A inscrição, então, vai do dia 12 ao dia 23, e é importante que os participantes não deixem para o último dia da inscrição. Queria chamar a atenção disso, que é importante a gente, desde o início, já no passado, nós tivemos uma concentração grande no final, foram quase 2 milhões que se inscreveram no último dia, então é importante que a gente tenha essa atenção aí, se vocês puderem nos ajudar nessa divulgação. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto